Música Penso em um sentimento, acho que é o que sou bem mulher Só desapareço por te dizer, não convém aparecer Música Desencove a calção, a cruz estende-chou, ouço o sol Eu rabisco o sol, e a sua acabou É o que sai do seu tempo, e me anda que pudesses pedir Prestar-se ainda, e me faz forte, pra ser honesto só o que me quer Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Ahim, 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 acho que o sol no seu canto, É desse jeito que não existe Eu amo isso um sonho, eu sou um papadão Acho que estou gostando de alguém Eu amo isso